5, 4, 3, 2, 1 Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Bluntiplax 1 Não vai a lugar nenhum Bluntiplax 1 Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, roculado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua a taxa é alta, o sol em identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim O seu Bluntiplax 1 Não vai a lugar nenhum Bluntiplax 1 Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, roculado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua a taxa é alta, pro sol em identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim O seu Bluntiplax 1 Não vai a lugar nenhum Bluntiplax 1 Não vai a lugar nenhum Mas olha, vejam só, já estou gostando de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso, boa viaja até outra vez Agora o Bluntiplax 1 Pode partir sem problema algum O Bluntiplax 1 Pode partir sem problema algum Boa viagem! O Bluntiplax 1 Pode partir sem problema algum Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Super fantástico amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente E cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas sabem no nosso balão Há até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico Meu balão mágico O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico Super fantástico As músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente cantar que faz a gente ver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sou feliz por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico do balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico do balão Banda de balão mail Banda de balão Banda de balão Banda de balão Cortando o céu escuro de um mundo perdido Lá em seus amigos numa nave estelar Gitar a taiga contra o olho de Tandera Avisa do perigo que já vai chegar Mas só quem luta pelo bem é invencível A chama da justiça nunca vai se apagar Tandera, Tandera quer sua aventura Tandera quer sua fantasia Tandera quer sua companheiro Na luta e espalda o brilho da estrela Tandera, Tandera quer sua aventura Tandera quer sua fantasia Tandera quer seus companheiros Na luta e espalda o brilho da estrela O cauliciniano cru é o escamoso Morrar o mal eterno chefe dos montantes Comanda seus vilões e tenta mil maneiras De conquistar seu mundo e a espada a justiça Mas só quem luta pelo bem é invencível A chama da justiça nunca vai se apagar Tandera quer sua fantasia Tandera quer sua fantasia Tandera quer seus companheiros Na luta e espalda o brilho da estrela Tandera, Tandera quer sua aventura Tandera quer sua fantasia Tandera quer seus companheiros Na luta e espalda o brilho da estrela Visão além do alcance, a sorte do poder A honra e a verdade, coragem e saber Justiça e lealdade pra sempre vão vencer Tandera, Tandera, Tandera quer seus companheiros Tandera, Tandera quer sua aventura Tandera quer sua fantasia Tandera quer seus companheiros Na luta e espalda o brilho da estrela Tandera quer sua fantasia Tandera quer sua fantasia Espada justiceira Dê-me a visão além do alcance Visão além do alcance, a sorte do poder A honra e a verdade, coragem e saber Justiça e lealdade pra sempre vão vencer Tandera, Tandera, Tandera quer seus companheiros Tandera, Tandera quer sua aventura Tandera quer sua fantasia Tandera quer seus companheiros Na luta e espalda o brilho da estrela Tandera, Tandera quer sua aventura Tandera quer sua fantasia Tandera quer sua fantasia No mundo de eterno é bem distante daqui Na luta pela paz um guardião vai surgir A força e a coragem ele nasceu para o bem Os músculos de aço nosso herói em rimê Aponta para o céu a sua espada brilhar E entre raios e trovões o campeão nascerá Com a gato o chão tigre vira o gato guerreiro Na luta da justiça se entrega por inteiro Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos receremos a semente do mal Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos receremos a semente do mal Lá, 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 lá Vindem! Lá, 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 lá Vindem! Pelos poderes inglês! O antigo, a maligna e as forças do mal O plano do esqueleto poderá ser fatal Segredos, o castelo ele quer conseguir Planeja, me ultrapassa, nunca vai desistir Sou ar, mentor e tila são as forças do bem Amigos da verdade, eles não temem ninguém O corpo gira, gira pro feitiço quebrar E nem com sua espada faz a guerra acabar Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal Lá, 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 lá Lá, 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 lá La, 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 la La, 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 la Quem é Pela honra de Glasgow La, 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 la Lá, lá, lá lá, 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 lá... Insem! Rumor Existem dois amigos que só lutam pelo bem Patrulha do universo, não tem medo de ninguém Até o infinito, vamos juntos enfrentar Em nome da justiça, os inimigos acabam Guerreiros invencíveis, sempre lutam pela paz Heróis que a gente ama e não esquece nunca mais Jéspio! 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 Nós lutamos sempre com vocês Correndo a via lá com seu gigante, dai leão É Jaspion outra vez, pronto, temível, sato, moço Maria, o monstro e a todo mal vão acabar Aonde houver perigo nunca é tarde pra lutar Guerreiros invencíveis sempre lutam pela paz Heróis que a gente ama e não esquece nunca mais Jaspion 이렇게 Rachiner Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Jaspion Oh-oh-oh-oh-oh-oh Je carefully Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Nós contamos sempre com vocês Na mira contra o Gosman, vamos juntos reagir Nosso planeta Terra, ninguém pode invadir Avante, Change Dragon, Grifo, Fênix que ramou Nosso esquadrão relâmpago inimigo derrotou Guerreiros invencíveis sempre lutam pela paz Heróis que a gente ama e não esquece nunca mais Just Be On! Change Man! Just Be On! Change Man! Nós contamos sempre com vocês Just Be On! Change Man! Eu quis saber da minha estrela, guia, onde andaria, meu sonho encantado Fada, madrinha, vara de contão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, melhor é ser criança Quero é mais brincar, melhor é ser criança Para mim, filha, 살ек, ó A carruagem vai seguir, que eu sei o que você está Ser menor é sprisfeira A carruagem vai seguir viagem E o trem da alegria vai ferir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Puli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-duli-d De saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Da minha madrinha vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Unidunidunite, oh, salamei, mei, oh, soltei, te colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, oh, salamei, mei, oh, soltei, te colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, oh, salamei, mei, oh, soltei, te colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, oh, salamei, mei, oh, soltei, te colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, oh, salamei, mei, oh, soltei, te colorei Piwi, 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 abacaxi Chaque, 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 chaque por aí Piwi, 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 abacaxi Chaque, 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 chaque por aí Eu quero ter a tua companhia Viajar comigo no vagão Tome um lugar no seu assento Que o caminho agora é a favor do vento Depois daquela curva vem o túnel Peço pra pegar na tua mão Desce a ladeira, o sino toca Faz meu coração Din, 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 dom, dom Piwi, 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 abacaxi Chaque, 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 chaque por aí Piwi, 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 abacaxi Chaque, 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 chaque por aí O trem da alegria vai em todo lugar Ele não pode parar O trem da alegria faz a gente cantar O mundo inteiro sonhar Piwi, 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 abacaxi Chaque, 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 chaque por aí Piwi, 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 abacaxi Chaque, 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 chaque por aí Eu quero ter a sua companhia Vem viajar comigo no vagão Tome um lugar no seu assento Que o caminho agora é a favor do vento Depois daquela curva vem um túnel Peço pra pegar na tua mão Desce a ladeira, o sino toca Faz meu coração Peço pra pegar na nossa king Pim, piwi, 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 avacaxi Chaque, 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 chaque Chaque por aí Piwi, 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 abacaxi Chaque, chaque, chaque Chaque por aí E não O Ipi, o Ipi, o Ii, abacaxi Choque, 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 choque por aí O Ipi, o Ipi, o Ipi, o Ii, abacaxi Choque, 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 choque por aí O trem da alegria vai em todo lugar Ele não pode parar O trem da alegria faz a gente cantar O mundo inteiro sonhar O Ipi, 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 o Ipi Música Eu fico sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático Eu fico sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênio, sonhador Que romântica Eu fico sempre no mundo da lua Eu sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito Eu fico sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente, vem aqui será um barato Eu fico sempre no mundo da lua 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 Legenda por Sônia Ruberti